Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Tenda Elo Nacional, sem anuidade. Chegou o cartão Tenda, está aprovando a galera geral aí, trazendo pedido do seu cartão Tenda Elo Nacional. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira. Nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá e a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampéz, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí? Siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu, tchau galera. Gente, eu fiz um vídeo falando que estava provando geral este cartão ELO nacional. Acabou de chegar seu cartão Tenda, chegou agora com mais novidades. E aí, nós temos agora seu cartão Tenda, possui a bandeira ELO. Você pode escolher onde usar o seu cartão Tenda em todo o Brasil com ELO. Aproveite mais essa vantagem. Vem mais novidades por aí. Acesse voxcred.com.br. E aí, você tem como desbloquear o cartão no aplicativo e ter o seu Vox ELO nacional. Bem, gente, é um cartão nacional pela bandeira ELO. Não tem anuidade, mas tem um pacote de serviço de SMS por R$3,22 por mês na fatura. Então, caso você queira receber SMS de compras e transações com o seu cartão ELO nacional, você vai pagar, então, R$3,22 na fatura do seu cartão ELO nacional. Deixa eu apresentar para vocês o aplicativo do ELO, como que ele vem, para depois você ter acesso ao seu cartão. Após a sua aprovação, você recebe um SMS com a senha do cartão, para poder usar e fazer transações com o cartão. Bem, o cartão não vem com a tecnologia contactless por aproximação, conforme vocês estão vendo. É um cartão nacional simples, tenda atacadão, tá? Ele não vem com a tecnologia contactless, ou seja, você não consegue pagar por aproximação, somente inserindo o chip, tá? Quando você abre o aplicativo, você vai ver o seu limite. O meu limite foi aprovado R$783, tá certo? E o limite de saque, você vê clicando, então, no aplicativo aí. Então, eu posso fazer um saque de R$146 com esse cartão, e o meu limite é de R$783, conforme eu estou mostrando para vocês. Aí ele mostra o vencimento da fatura, que é todo dia 25 no meu caso, e o melhor dia de compra, dia 11, tá? Então, todo dia 11 é o melhor dia de compra e todo fechamento, dia 25, tá certo? Aí você tem as opções de verificar as atividades, ou seja, as compras que você fez com o cartão, verifatura e ver vantagens, tá? Vantagens seria aderir ao pacote de R$322 para o SMS do seu cartão, tá certo? E caso clique, você vai aceitar as condições do contrato caso queira. Como eu não vou fazer isso, eu vou voltar, tá? Bem, vocês estão vendo aí que tem dois cartões disponíveis para mim, o final R$4462 e o final R$1432, tá certo? Este cartão encontra-se bloqueado, tá? Eu mantei ele bloqueado porque eu não estou usando o cartão. E aí vocês estão vendo aí que eu deixei o cartão bloqueado, ou seja, ele está bloqueado para compra, ninguém consegue comprar com ele, tá certo? Eu posso bloquear e desbloquear a qualquer momento, mas nesse momento não tem, no caso, o cartão virtual, tá? Só temos a opção do cartão físico. Mas por não ter anuidade, é um cartão sem anuidade, sem tarifa, para quem está começando agora é um cartão inicial legal, tá? Por não ter anuidade e tal, pode usar no Brasil, usar em aplicativos, pode usar em sites normalmente, tá ok? Então, gente, no caso, é só isso que nós temos no aplicativo Vox Card, tá? Não temos mais nada a não ser isso. E se eu quiser, então, ver os benefícios da bandeira Elo, eu vou clicar, então, aos benefícios do Elo Flex e cadastrar o meu cartão, tá certo? Conforme vocês estão vendo aí, eu cadastrei meu cartão Elo Tenda Atacadão, e aí eu tenho, por exemplo, promoções e prêmios experiências incríveis para quem usa o cartão Elo, ofertas e desconto em diversas lojas e restaurantes, e também pré-vendas exclusivas para shows, garanta seus ingressos e tudo mais. Então, esses são os benefícios que o cartão Elo tem para você, no caso, esse cartão nacional, tá ok? E se você usar o cartão para fazer compras, tem também aquele, a promoção do Elo raspadinha, né? Você cadastra o cartão, usa o Elo, gasta R$30,00 ou mais, e vai fazer as raspadinhas junto ao Elo, tá certo? Aí, junto ao cartão Elo raspadinha, você pode cadastrar os seus cartões, eu já cadastrei o meu, tá? E aí você pode usá-lo e a cada R$30,00 raspar. Então, são os benefícios que a bandeira Elo tem, esse também participa das campanhas. Para você cadastrar, basta você entrar no site elo.com.br barra promoções, tá ok? E aí cadastra o seu cartão e boa sorte, tá certo? Também é possível você mudar a senha do cartão. Basta você clicar no cartão e na opção mudar a senha do cartão. Então, você vai colocar a senha do seu novo cartão, caso você queira. Você digita o código que você recebeu pelo SMS, clica em verificar, e aí ele vai pedir para você uma senha de 4 dias para fazer a sua nova senha do seu cartão, tá? Você vai digitar aqui e vai confirmar. Senha alterado com sucesso, ou seja, a senha do meu cartão agora mudou, já fiz a alteração. Tudo certinho, sem nenhum problema. Então, você tem as opções de mudar a senha também pelo seu cartão Vox, tá? Então, eu achei muito interessante essa possibilidade aqui, porque ela te dá a possibilidade de mudar a senha. E eu achei muito fácil a forma de trocar, porque vai que você esquece a senha que eles enviaram pelo SMS, você teria que ficar desesperado atrás do atendente. Aqui no caso não, já mudei a senha e olha que eu nem lembro a senha mesmo, viu? Se não tivesse essa possibilidade, eu teria que enfrentar aqui o atendente para poder fazer o atendimento. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então está aí para vocês o Vox Elo Nacional, para vocês conhecerem o aplicativo, conhecer o cartão. É um cartão básico, é um cartão nacional, tá? Ele tem aí, para vocês entenderem mais ou menos, é a mesma coisa que um cartão estándar nacional da Mastercard e um cartão classic da Visa pela versão nacional. Como não está usando muito as versões nacionais, acaba não tendo muita vantagem de ter um cartão que só pode usar no Brasil. Uma vez porque você quer usar fora do Brasil, não pode. Sites internacionais também não aceitam. Mas por não ter anuidade, se você não viaja e não curte usar em aplicativos fora do Brasil, ele serve para você de bom tamanho, inclusive em aplicativos móveis, tá certo? Caso vocês queiram fazer o pedido desse cartão, é www.voxcred.com.br e solicitar o seu cartão, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Milton Reis, um grande abraço. Léo Silva, um grande abraço. Miriam Ferreira, um grande abraço. Eduardo Oficial, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho